Saudações, quem fala com vocês é o Phil E galera, bora continuar essa série aqui de The Count Luckanor, certo? Hoje em episódio a gente pegou o final mais bosta que tinha Então eu voltei aqui pra fazer um novo final, tá? Além disso, eu vou mostrar pra vocês que dá pra gente cortar Basicamente o jogo inteiro Fazendo isso que eu vou fazer agora Se a gente pegar a chave um pouco mais cedo, né, do que eu peguei antes Eu demorei muito pra pegar a chave dourada E a gente chega aqui e fala com o espelho E o espelho vai tirar uma dica Tá? Verdade seja dita Eu já lhe dei um acirrozinho Bem, eu poderia lhe dar outra se você me disser Que minha pele é a mais macia que você já viu em sua curta vida Hein? Sei lá, me traga algo, um presentinho, umas flores, um chocolate Você acha que eu tô distribuindo pistas pra qualquer um que apareça por aqui? Traga-me algo realmente belo É, traga-me algo realmente belo e eu te darei uma pista Algo belo Aí a gente pega o espelho e mostra pro espelho Veja, que tal isso aqui? Você mostra o espelho pro espelho Vai tomar no cu, motoqueiro Vai se fuder Vai pra puta que te pariu Filho da puta Desculpa Ah, mas que feitiço é esse? É o rosto mais belo que eu já vi Essas linhas pétreas Essa pele de mármore Esse, esse nariz Ah, eu sinto que eu vou desfalecer Você realmente sabe como me impressionar Jovenzinho Muito obrigado por esse presente Comprometi e lhe direi uma pista Presta atenção, hein, Karen Você pode saber quando um cômodo do andar de cima está ocupado pelas luzes nas portas Também dá pra ver a luz do jardim central As luzes mudarão conforme a noite passa E não posso lhe dizer mais nada Beleza Mas isso já vai dar uma dica do caramba pra gente E a outra dica que a gente vai usar É a dica quando a gente pega o baú Usando a tábua, né Quando as figuras do tempo se olham Luz é derramada sobre o cômodo do guardião Ou seja Aqueles dois bonecos lá em debaixo Quando eles se olharem A gente tem que voltar aqui pra cima Então a gente vai esperar isso acontecer E quando isso acontecer Eu volto aí pra mostrar pra vocês o que vai mudar Certo? Então até daqui a pouco Tá bom, galera? Voltei Agora a chama está acesa do quarto do cobalt As figuras do tempo estão Se encarando E vamos ver o que nos aguarda aqui dentro Opa, o cômodo está em uso Espero não perturbar Sim, meu nome não saberá Não sou Carlos Nem Diego Nem Júlio Não sou Marcos E muito menos Antônio O único que eu sou É o verdadeiro Patrônio Agora eu sei seu nome, Patrônio Acho que não preciso continuar procurando Pelas letras no castelo Preciso ir direto Posso ir direto até o grande salão E dizer o nome dele É só fazer isso Beleza Eu já peguei aqui, né? Já Agora a gente pode Voltar E ir direto pro Patrônio E dizer o nome pra ele Eu não preciso pegar todas as letras É isso Então bora lá pegar Pegar não Falar pro Patrônio O nome dele E além disso Eu enchi o balde, tá? Não sei porque O jogo me deu dois baldes Mexi o balde de água E ao invés de tacar sangue Lá na No poço lá embaixo, né? Pra regar a planta Eu vou tacar água normal mesmo Eu sei seu nome Estou ouvindo Você se chama Patrônio Oh Perdoe-me, senhor Estou sem palavras Não quero aborrecê-lo Mas se me permite a pergunta Como descobriu? Ah, foi muito fácil Você tem cara de Patrônio De qualquer forma Mostrastes grandes Minha habilidade de observação, senhor Meus parabéns Essa porta leva diretamente Aos aposentos do conde Pode esfarçar agora Quando desejarem, senhor Ok, mas antes de ir A gente vai salvar Porque a gente vai precisar Voltar aqui Pra fazer os outros finais Certo Então bora meter um save aqui Oh, mano Não estou conseguindo falar hoje Estou gaguejando muito Não sei porquê Mas vamos lá Beleza Voltamos Voltamos Vamos Prosseguir Ele vai derrubar a gente Mesma coisa de sempre Vamos, derruba aí O cabeçudo Cabeçudo azul Senhor, continua a noite A porta para a gente conheceu Ah, valeu Olha a pista Ah, isso parece muito ruim Melhor eu morrer aqui Pronto Tá, essa aqui é de cima A gente já viu Então eu vou pular ela Já tá dando pra ouvir O bicho chorar Beleza Tá vendo, Hugo? O um balde tá vazio agora Sendo que os dois Tavam cheios Não sei porquê Aconteceu isso Eu simplesmente fui pegar O balde normalzão E aconteceu isso Mas enfim Vamos falar com o nosso pai aqui O Josefino fraiando Eu vou logo pegar esse baú aqui Porque eu sou ignorante Vou esperar de pão Beleza Mirar moeda É nóis Tá, eu vou salvar aqui também Que eu acho que eu vou precisar Ok E agora a gente vai pegar O emblema da porta Vamos abri-la Aguá-la E quando eu aguar Eu volto Tá bom, galera? Voltei aqui E pra fazer o próximo final Pelo que eu vi A gente tem que usar o Snake Ring Que é esse anel aqui Falar um pouco E depois sentar no trono Tá, me pergunto Quanto é esse pouco Tem que usar o anel de cobra Tá bom, 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 tá bom O anel de combi mostrou que você é uma fraude, você não é o verdadeiro Conde Lucanor. Horas, por favor, maldita velha e seu anel mágico. E você estava quase se sentando. Espera aí, você tem que explicar isso tudo. Onde começo? Centenas de anos atrás, o verdadeiro Conde Lucanor ordenou-me que encontrasse o herdeiro, por não ter descendentes dele mesmo. Eu então preparei essas provações e desafios no castelo. Jovens de todos os reinos atenderam a esse chamado do Conde, por compensarem sua grande fortuna, mas nenhum deles conseguiu enfrentar as provações. Então, por que você não preparou testes mais fáceis? Foi o que eu sugeri ao Conde, mas ele era muito teimoso. Ele queria o melhor entre os melhores. Anos passaram e ninguém teve o sucesso. O Conde envelheceu e adoeceu, Visto que ele estava na fase da morte e não tinha herdeiros, eu temei que algum humano inútil fosse escolhido para o trono. Assim, antes que morresse, ele chamou uma bruxa que habitava os bosques e ordenou que amaldiçoasse a mim e o castelo. Ele obrigou a ficar aqui por toda a vida. Não, ao invés disso, ele me prendeu aqui por toda a eternidade. Eu estarei livre somente quando alguém enfrentasse todas as provações. Bom, eu as enfrentei. Enfrentraste? Eu recebi inúmeros cavaleiros, ladrões, soldados em busca de fortuna, homens, perbelos, curiosos, todas as noites, durante o século passado. E o único que eu fui capaz de enfrentar todas foi um garoto pobre de 10 anos. Inacreditável! Então, as pessoas que encontrei hoje à noite, tudo aquilo sobre minha família, meu pai, minha mãe, era a maldição brincando com suas memórias. Era tudo mentira. Tenho uma última pergunta. O que aconteceria se eu sentasse no trono? Minhas maldições... Minha maldição estaria terminada? Pois meu dever estaria cumprido. Mas você ficaria preso ao castelo para sempre? Para sempre. Ah, mas que maravilha. Mas tu serias rico, é claro. E poderias usar o dinheiro como desejares. É, pensei que estavas farto de ser pobre. Ah, sim, é verdade. Mas, e minha mãe? Se decidisse ser um novo conde e libertar-me, eu ficaria em seu débito. E bem, poderíamos chegar a um acordo. Agora já sabes tudo o que eu sei. A decisão está em tuas mãos. Se quiseres por um fim, por um fim a minha maldição, sente-se no trono. Ou ao contrário, se desejais partir, há uma saída atrás do trono. Empurre-me e instale-me lá fora. Ok. Então o final ruim é esse. Sentando no trono. Certo, vamos sentar. Mas a gente quer fazer um acordo. Vamos ver o acordo. Quando ele se sentou no trono, Hans tornou-se um novo conde de Lucanor. Toda noite, ele fazia festas de doces e cheio de diversão. Hans sabia a sua maldição do castelo e sabia que não veria sua mãe nunca mais. De forma que, antes de sentar-se no trono, ele fez um pacto com o Patrônio. Tchau, tchau. Quem poderia ser? Uau, o que é isso tudo? Minha senhora, perdoe-me a chegada repentina. Meu nome é Patrônio e eu venho trazendo um presente do ilustríssimo... Do ilustríssimo Conde Lucanor. Conde? Eu nunca conheci nenhum conde. Se me permite, eu gostaria de intergalhar essa carta a eu mesmo. Minha querida mamãe, eu me tornei o Conde Lucanor. Eu gostaria de dividir uma parte da minha fortuna com você, para que você nunca mais passe fome. Estou em um reino distante, então acho que não poderei vê-la em muito tempo. Também te mando um beijo, mamãe. Eu te amarei para sempre e nunca te esquecerei. Assinado por HF. Beleza, esse foi o segundo final ruim. Na verdade, não tem a classificação final bom, ruim, etc. Mas enfim. Agora eu tenho mais três finais que eu vou fazer agora. Não sai daí. Vou fazer mais três finais. Então, quando eu chegar lá de novo, eu volto. Ok, galera. Eu voltei. E agora para esse final, ao invés de a gente sentar no trono, a gente só tem que empurrar ele para o lado e ir embora para casa. Hanzo, o que está fazendo? Por que você não senta no trono? Olha a boca. Hanzo, espere. Se você sair pelaquela porta, você jamais retornará. Eu poderia ficar e tentar revelar a verdade. Eu iria embora e nunca mais voltar no castelo. Vou embora. A gente vai voltar. Salva a alma. Ai, minha cabeça. Voltei. Eu consegui sair do castelo. Foi tudo um sonho? Foi a maldição. Aquele corno de novo. O que ele quer? Ei, corno. Eu sou com dor de cabeça. O que você quer? Quer que eu olhe a tumba? Tá bem, tá bem. Vamos ver o que diz. Joseph Fry? É o nome do meu pai. O teu meu pai está morto. Mamãe sempre me disse que o papai estava lutando na guerra e que voltaria algum dia. Ah, ele morreu. E essas folhas aqui? Ainda tem o anel da mentira, a escada, o ouro, a joia da borboleta. Enfim, vamos voltar para casa. O maluco está dormindo. Tem como falar com ele? Olá. Está dormindo profundamente. Melhor deixar ele em paz. Tá bom. Tem como roubar as coisas dele, não? Não, não tem como. Droga. Queria meter a mão, velho. Opa, dois guardas. Ei, meninos. Estão procurando jovens para ir à guerra. Você conhece algum? Ah, só tem velhos e crianças por aqui. Melhor vocês irem até o velarejo. Ei, você não sabe quem está cuidando dessas cabras, sabe? As cabras escondem de si mesmo, senhor. Não. Tá bom. Parece que eles mandaram alguém para arrumar a bagunça de ontem. É. Cadê o cara que estava aqui sentado? Ele foi embora? Ou será que foi executado? Cuspe dela! Você veio me procurar? Obrigado, cuspe dela. Eu estou tão feliz de te ver. Ei, você cuidou da mamãe, como eu pedi? Bom, menino. Então vamos vê-la. Ela deve estar preocupada. Vem casar do cuspe. Bora. Para cima é o caminho do castelo, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Minha nossa, é o mercador. Ele se matou? Quê? Ele se matou? Há uma carta ali a esse ladrão. Ou então mataram ele, né? É verdade, ele era um ladrão. Tá, não tem como voltar para o castelo. Mano, eu acho que eu estou vendo tanta gente morta ultimamente que eu estou achando normal já. Depois de dar a saída lisa, né? Qualquer coisa que eu estou vendo aqui eu acho normal. Tipo, ah, o cara morreu. Ah, morreu. Fazer o que, né? Se fudeu. Tá, vamos voltar. Vem casar do cuspe. Me siga, por favor. Olha aqui que era o castelo do conde. Ah, era aqui. Olha o SBEN. Pobrezinho, aposto que ele quer voltar para o castelo. Boboleta. Tá, não é mesmo a Boboleta. É um símbolo de Boboleta. É como aquele que eu peguei nas profundezas do castelo. Deveria dar uma olhada nessa área. Talvez eu veja mais pistas. Tá, eu não vou entrar. Talvez eu entre. Tá, aqui no final aqui está falando que eu tenho que voltar para a minha mãe. Ah, se eu voltar para dentro e caçar isso aqui, o que será que acontece? Ah, mano, eu vou arriscar. Foda-se. O que é isso? Uma fita vermelha. Deve ser da senhorita rata, que cobriu a grade para mim. Que abriu a grade para mim. Ah, tá. Ah, então foi ela que abriu a grade. Tem uma abertura em formato de Boboleta na porta. Uh. Ah, agora que eu vi. Isso aqui é para fazer outro final. Isso aqui é para fazer outro final. Então, pera aí. Deixa eu voltar direto para a minha mãe. Então é a rata que abre esse negócio. Se eu não desse o queijo para ela, ela não ia abrir. Entendi. Então, bora voltar. Vou falar com a minha mãe. Não sei por que eu estou com a vela na mão. Olha o veadinho. A vela. Com a mengala quebrada. Olá, filho. Você não viu meu porco, viu? Eu estava indo ao mercado, mas ele fugiu correndo pelo caminho até lá em cima. Ele gosta muito do bosque. Não sei por que. Ah, o porco está perto da parede do castelo. Além da grande pedra ali em cima. Obrigado, filho. Lhe darei uma boa pisa. Para que aprenda a não fugir. O problema pode ser a pisa, senhora. O que é pisa, gente? Tente usar milho. Os pocos adoram. Entendi, entendi. Você pode estar certo. O que é pisa? Eles não traduziram o português de Portugal. Não, mas isso seria pizza. Não seria? Ah, enfim. Vamos voltar. Design. Francisco Calvelo. Maxime Caignatti. Rodrigo Chico. Santiago G. Sanz. Henrique Lage. Tá, tem uns gomes brasileiros aqui. Tipo Henrique. Acho que eu nunca conheci um europeu ou um gringo com o nome de Henrique. Mas tá bom. Olha o passarinho. Olha o burro. O que o burro está fazendo aqui? Burro, você veio... Você veio ficar conosco? Tá bom. Mamãe. Hans. Vem aqui, meu querido. Mamãe, me perdoe. Você estava certa. Ainda sou muito novo pra sair de casa. Não se preocupe, meu bem. Eu nunca mais vou desobedecer e vou ajudar com os serviços de casa. Eu nunca mais vou perguntar sobre o papai. Filho, sobre seu pai? Tal, o que você deve saber. Eu já sei, mamãe. Eu vi a tumba dele no bosque. Joseph morreu na guerra, quando você era um bebê. Eu não queria te contar. Me perdoe, filho. Está tudo bem, mamãe. Não se preocupe comigo. Já tem 10 anos, não lembra? Você quer ver o que eu trouxe da minha aventura? Calma, e mostre. Então tá. Eu trouxe duas castanhas. Podemos assá-las para o jantar. É tão frio à noite, nós também podemos aquecer nossas mãos com elas. Olha, eu trouxe um pouco de pão. Então hoje à noite eu vou fazer uma boa sopa e comermos um pão com ela. O que acha? E olha essa escada. Poxa vida, menino. Onde você tá guardando isso? Eu trouxe 29 velas. Elas estavam por toda parte. Minha nossa, eu não sei o que fazer com tantas velas. Nós poderíamos vendê-las num vilarejo. Ou até abrir uma loja. Olha, mamãe. Um anel mágico. Eu ganhei de uma senhora em troca de uma bengala. Bem, talvez não esteja mais funcionando. O que é isso? Parece inestimável, Hans. Nós podemos ganhar um bom dinheiro se o vendermos no mercado vilarejo. Eu só consegui trazer uma moeda. Não importa, filho. O que importa é que você voltou só um assalvo. Você vale mais do que todas as moedas de ouro. E veja só, essa joia estava escondida em uma masmorra nojenta. Uau, mas isso é inestimável, filho. Ei, espera. Ei, espero que você não tenha roubado isso. Mas para falar a verdade, se nós vendermos a joia, todos os nossos problemas com dinheiro estarão terminados. Isso é tudo. Não tem mais nada. Minha nossa, são muitas coisas. Acredito que possamos usar isso para comprar doces no vilarejo. O que acha? Opa! Daqui a dia em diante, Hans ajudou sua mãe com as tarefas de casa. E embora eles nunca tenham se tornado ricos, eles viveram felizes para sempre. Ok, esse foi o terceiro final. e o segundo final desse vídeo. E agora a gente vai para o quarto final. Certo? Mesma coisa. Nossa senhora, sou eu. Mesma coisa. Quando eu chegar lá, eu volto. Tá bom, galera? Voltei aqui. E agora a gente vai abrir a porta com a borboleta. Toma. Vamos entrar. Cadê a minha vela? Cadê a minha vela? Acende. Acende. Oh, ouro. Estou rico. Uau, que tesouro enorme. Espera. Essa não é uma das armadilhas, né? Acho que não. Umas moedinhas de ouro brilhantes. Teve duzentas. Você está doido? Duzentos? Vou pegar algumas joias. Acho que o Kud não vai precisar delas. Dez joias. Não sei o que é isso, mas vou pegar algumas. 20 pérolas. Os diamantes viriam a calhar. Ok. E aqui está o Kud, né? Tem uma mensagem gravada. Minha fortuna pertence àqueles que chegaram até aqui. O Kud e o Kano. Isso quer dizer que eu posso ficar com ele. Ah, já pegou o suficiente, né? De tudo. Ok. Acho que é só isso que a gente veio pegar. Então, vamos voltar para a casa da nossa mãe. E quando a gente chegar lá, eu volto. Opa, espera. Pergunto o que ter acontecido com a Júlia. Não falei com ela antes de sair. E é uma pena que já... E é uma pena já que lembro dela estar procurando pelo tesouro. Não, talvez ele não falou isso, mas tá bom. Beleza, o lencinho da rata. Mamãe! Hans! Vem aqui, meu menino. Vou tirar a minha câmera, né? Esqueci. Tá, beleza. Não se preocupe, nunca mais. Eu acho que ele só vai mudar o que ele vai mostrar para ela, né? Então deixa eu colocar a minha câmera. Eu acho que só vai mudar o que ele vai mostrar para ela. Dois castanhas, um pão, escada, velas, anel mágico. E por último... Hans! Mas, mas... O que é tudo isso? Você não roubou tudo isso, roubou? O que? Claro que não. Esse tesou escondido é o Conde Lucanoma, mamãe. Eu encontrei, então podemos ficar com ele. Um Conde? Um Conde? É, deixa eu ir a minha câmera, vamos ver. Com o dinheiro do tesouro, Hans e sua mãe tornaram-se a família mais rica da região. Os rumores se espalharam e muitos outros adentraram o bosque em busca da fortuna, mas todos eles desapareceram. Ok, agora só falta um final. E eu vou fazer ele. Quando eu chegar na casa da mamãe, de novo, eu volto. Tá bom, galera? Eu voltei. E eu esqueci de falar o que precisa fazer nesse final, né? Nesse final você tem que usar o anel vermelho no Conde. Empurrar o trono para o lado. Pegar o tesouro e voltar para cá. Basicamente é isso. Vamos ver o que vai acontecer agora de diferente. Castanha, pão, escada, vela, anel e tesouro. Tá, vamos ver se vai mudar alguma coisa, né? Com o dinheiro que juntaram, Hans e sua mãe pediram para que uma bruxa removesse a maldição do castelo do Tenebra. Então eles compraram o castelo e trouxeram paz e prosperidade para toda a região. Beleza, então esse foi todos os finais de The Count Luckaner, certo? Tem outro jogo desse mesmo criador, que chama Yuppie Psycho, tá? Eu comprei esse jogo já, já faz um tempo, eu estou querendo trazer para o canal. Só não sabia qual que é a hora certa de trazer, né? E eu acho que agora é a hora certa de trazer eles. Então deixa um comentário aí embaixo, o que você acha de eu trazer o próximo jogo do mesmo criador desse jogo aqui do Count Luckaner, que chama Yuppie Psycho. Mas é isso, galera. Esse vídeo está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de The Count Luckaner, certo? Na verdade, o último vídeo, né? Não esquece de deixar o like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho se você não é inscrito. E eu estou ficando por aqui. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.